E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como a gente fazer a configuração do X8 com o aplicativo HiWatch Pro esse aplicativo para mim estava sendo novo e vou estar mostrando para vocês o passo a passo como a gente fazer a configuração dele beleza? E vamos lá para o vídeo sem enrolação, ok? Pessoal, vamos lá para o começo do vídeo, aí o que vocês vão fazer? Ou você estiver usando o Android ou o iOS no Android vocês vão abrir o Google Play e no iOS do mesmo jeito vocês vão botar e procurar HiWatch HiWatch Pro aqui ó aí vocês vão botar para instalar ok? Vem com o dispositivo e vai experimentar mais recursos você clica aqui nele aí ele vai pedir para ativar a localização isso, ativar a localização aí o Bluetooth também já vai ligar né? aqui ó vincular dispositivo você aperta aí como é que você vai saber de repente você está em uma área que tem vários né? que pode ter vários relógios próximos aí você bica na câmera de novo para vocês verem como é que vocês vão encontrar isso está gravando aqui você abre ele aqui né? botãozinho vocês veem isso aqui ó esse botãozinho parece um trevozinho aqui ó abre ele vai aparecer essas opções mas se você bota sobre aí vocês vão procurar no lá no sistema essa aqui ó 27620 no caso é o número disso aqui ó essa aqui é como se fosse o endereço Mac dele ó está aqui ó e a distância também outra dica para vocês a distância do aparelho né? por celular de vocês ó 27620 a distância aqui ó 61 tem outros também aqui mas é só isso aí vocês clica em cima dele né? do dispositivo de vocês e ele vai conectar ó conexão base bluetooth concluído configuração do tempo a hora concluído configuração do perfil de usuário concluído configuração de alvo concluído também ok? aí outras funções também que a gente tem aqui né? que você pode estar fazendo aqui no mensagem push tá vendo? você clica aqui aí o que você vai fazer? você vai ativar o que você quer entendeu? é SMS aqui tem vários aplicativos tem Facebook tem WhatsApp Instagram aí tem esse daqui aqui ele informa que esses daqui não são né? é suportado algumas pulseiras mas aqui você pode estar ativando ó mais uso aqui né? a gente no Brasil WhatsApp um Insta um Facebook beleza? beleza?